Fala aí pessoal, beleza? Elis Lima aqui. Hoje a gente vai ensinar pra vocês aí a como colocar o Google Chrome no tema escuro aí no seu Windows 10. Lembrando que esse tutorial aqui é um tutorial básico aí pra pessoas que estão com problema aí pra alterar o tema, não tá conseguindo. Então vem comigo aqui que eu vou tá te ensinando. É bem pessoal, vocês observam aqui que eu tô no Windows 10 e o meu tema escuro tá ativo, porém ele não pega, não pegou nessa página. Então, se isso aconteceu com você, se você observa aqui que eu vou abrir outra, no caso aqui eu vou abrir outra página aqui web e tá com o tema escuro ativado. Ou seja, pegou o tema do dispositivo, porém essa outra página aqui não pegou. Se isso acontecer é porque você tem que fazer essa configuração manualmente. E como é que a gente faz essa configuração manualmente? A primeira coisa que você vai fazer é vai clicar na opção aqui de personalizar o Chrome. Automaticamente, depois da última atualização, vai abrir aqui uma janela no lado direito. Se essa janela não abrir, possivelmente o seu Chrome deva estar desatualizado. Inclusive, já dá uma verificada aí. Se qualquer coisa você tiver com dúvida, a gente já até fez um vídeo, vou tá deixando aí na descrição desse outro vídeo aqui, de como atualizar o Chrome. Ou então, como a saber se ele tá atualizado ou não. E você observa que ele tá no manual, ó. Ele não tá na opção dispositivo. Então, nesse caso, você ou clica no escuro, ou vai na opção dispositivo. E caso você queira personalizar da sua forma também, é possível. Tem outras cores que você pode tá adaptando aí o seu navegador. Vou tá deixando essa cor aqui mesmo. E após isso, basta fechar aqui, ó. Que já vai ficar automaticamente no tema escuro. E se essa dica ajudou vocês aí de alguma forma, já deixa aquele like. A gente agradece demais. Se ele puder tá contribuindo aí com a inscrição, a gente agradece. E até a próxima. Valeu. E é nóis. E aí E aí E aí E aí